Mas acho que vai subir, que não vai ter nenhum problema não Mas vou tomar bastante cuidado aqui com essa marcha, né? Porque não pode deixar o caminhão morrer aqui não Se o caminhão morrer aqui, tem que voltar esse aqui tudo de ré Pra poder começar de novo Porque sem possibilidade de sair com esse caminhão daqui do meio Levantar aqui o eixo pra ganhar um pouco mais de força, né? Embora não tá precisando Ó, tô querendo morrer Ô louco, voltou pra primeira e não foi? Caramba, não é possível que eu vou ter que descer isso aqui tudo de novo Ô louco, mano, essa aqui foi azar, hein? Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta ao canal E galera, Fordão F14000 hoje Pra galera aí que pede os caminhões BR de chassi rígido Vamos rodar aqui hoje no Fordão do Soulch Gamer Dá uma olhada aqui no interior do bicho Painelzão muito bem feito, ó Estofado também Rodou ar lá em cima Muito massa o caminhão, muito bem feito Vamos ligar ele aqui agora Que eu quero ouvir é o berro dessa ponteira aqui Ponteiro na boiadeira, apontada pro chão Feito de mão aqui, né? E olha o rompo desse bicho, galera Mod aqui do Soulch Gamer Eu vou deixar o link aqui na descrição Pra quem quiser baixar É só clicar que vai ser direcionado pro vídeo dele Onde tem o download, né? E lá ele mostra o caminhão também Quem gostar, se inscreve no canal dele O cara também traz altos mods Muito massa aí pra gente E como sempre, o mod graça, galera Só clicar, baixar, adicionar no jogo E sair rodando aí tudo gratuitamente de grátis Tá com um motorzão aqui de 476 cavalos, galera Embora eu ache que esse motor não é original Porque até onde eu sei Esse caminhão não tem esse motor tão potente assim, não Mas lá ele tem motores pra ser colocado De 134 até 598 cavalos Tem uma variedade muito grande de motores E eu creio que ele ainda tá com alguns motores do caminhão antigo, né? Do qual o mod foi colocado em cima Porque eu tenho certeza que esse caminhão aqui Não tem motor de 600 cavalos, hein? Chassi 6x4 Câmbio de 2 marchas, galera Lá tem as opções de 9, 12 e 16 marchas Coloquei aqui o câmbio de 2 marchas, né? Pra ficar só em 2 caixas Pra tá passando de bom E o bicho parece ser bastante forte, galera Tem umas pisadas nele aqui E o bicho respondeu bem, ó Ó, já começou a subidinha aqui, ó Vamos ver se vai ter alguma serra Alguma subida um pouco mais forte no caminho, né? Pra gente fazer um teste aqui também Aí o sinal fechado Vai me deixar bem na subida, ó Será que esse negócio vai ter força Pra sair daqui agora? Pelo menos barulho tem, né? E, ó, voltando pra trás Vai! Foi! Quase voltou, vocês viram, galera? Voltou um pouquinho ali Saiu no freio de mão aqui Passei com o sinal fechando de novo, ó Galera, eu tô com uma carga aqui De 26 toneladas de tijolos E eu tô aqui também no mod do mapa EAA Link aqui na descrição também É só clicar aí que você vai ser redirecionado pro vídeo Onde o Restanho ensina, né? Como baixar e como instalar o mod EAA Link do download no vídeo dele, né? Acho difícil que alguém aqui também não conheça o canal do Restanho ainda Mas caso você não conheça Caso ainda não seja inscrito Dá uma olhada lá também Canal muito bom Sempre que sai qualquer novidade Qualquer atualização aqui do mapa EAA Ele tá postando lá E sempre postando as novas atualizações também do mapa E fazendo uma viagem aqui hoje no total de 197 quilômetros, galera Faltando aqui agora 189, né? Já rodamos aqui um pouquinho Tô até saindo da cidade aqui Fordão aqui na subida Uma subida bem leve Mas ó o tanque tá subindo bem, galera Tamo de 70, ó 70 por hora aqui na nona marcha Saindo aqui da cidade de Botirama, na Bahia Cidadezinha pequena aí Com um pouco mais de 25 mil habitantes Terra dos Tuxás, né? E ó, já começou as descidas aqui Vamos pôr uma velocidade Vamos ver qual que anda mais, né? Se esse aqui é o Chevrolet D60 Chevrolet D60 andou pra caramba, galera Não imaginei que ele andava daquele tanto, não E o Fordão aqui, pelo que dá pra ver, ó Já tá beirando uns 90 por hora Com 26 toneladas Basicamente o mesmo peso do Chevrolet, né? Mas vamos ver se ele dá 130 igual ao Chevrolet também A próxima cidade que a gente vai passar aqui é a cidade de Palmeiras, galera Também fica na Bahia, né? Ali na região nordeste do país E vamos entregar a carga em Caeté Assu Que é uma cidade que fica bem perto de Palmeiras Chegou em Palmeiras ali, a gente anda mais um pouquinho e já chega lá E eu vou mandar um salve aqui hoje pro Jonathan Nascimento, galera Ele comentou no meu último vídeo O último vídeo que eu fiz foi no mapa EA Bus, galera Quem ainda assistiu, vou deixar o link aqui na descrição também Clica aí e dá uma conferida lá Primeiro vídeo que eu fiz no EA Bus Nunca tinha jogado com ônibus aqui no jogo E aí fiz um videozinho teste, né? Testando aqui, que é esse mesmo mapa aqui, né? O mapa brasileiro Porém com ônibus ao invés de caminhão Quem não conhece, dá uma conferida lá Vale muito a pena Ficou muito show o mod também Gostei bastante de dirigir com ônibus também Então confere lá e deixa o like se gostar E o Jonathan Nascimento comentou nesse vídeo, galera Ele disse Mais um vídeo show de bola, hein, Zen? Manda um salve aí pra Brasília, mano É nóis Vou fazer uma outra passagem aqui agora, ó Na faixa pontilhada Acho que vai dar pra passar Então, salve, Jonathan Salve pra todo mundo aí de Brasília Valeu a presença aí, meu amigo Valeu o like Tamo junto, hein? Passamos aqui meio que uma subidinha, galera Tem mais um aqui E vamos continuar Vamos passar ele também Que eu acho que vai dar Pegar mais uma subidinha aqui de novo Tomara que não venha ninguém E por que parar agora, né? Vamos ultrapassar aqui o terceiro O cordão acabou de deixar um volvão E dois Mercedes pra trás, hein? Vamos embora aqui 83 km por hora Bicho anda, galera E olha uma descida aqui Vamos ver Aproveitar essa descida aqui, né? Porque o Chevrolet deu 130 km por hora Mas foi numa descida que Basicamente foi jogada num penhasco, né? Porque é uma descida bem íngreme Bem longa também, né? Mas numa descidinha aqui também Já deu quase 120, ó, galera 118 Se pegar uma descida maior Igual aquela lá Com certeza dá 130 Faz um pedaço de descida aqui, ó Vai passar um pouco do 120 agora Pegou ali os 122 km por hora O mito do grau comentou No último vídeo também Vídeo top Manda um salve Já deixei o meu like Top Então valeu, mito Valeu pelo like Valeu pela visualização O brother tá aí acompanhando o canal Já desde muito tempo Assiste todos os vídeos também Então valeu essa força aí, hein, meu amigo Pista limpa Vamos ultrapassar E já aproveitar aqui Pra pôr o nosso 130, né, galera? Não é possível que esse bicho Não vai dar 130 também É lógico que vai, né? Aí, ó Bateu 130 O meuzinho bastante forte também, galera Tá com o mesmo peso aqui do Chevroletzão Embora o Chevrolet tava mais pesado um pouco Porque ele não era chassi rígido, né? Ele era... Tava puxando reboque, né? Mas a diferença mínima, né, galera? Porque o grosso mesmo do peso do conjunto aqui Vem da carga E eu não tenho certeza Mas acho que no Chevrolet eu puxei 25 toneladas Não foi? Foi por isso aí Puxando 26 aqui Andou muito bem Mesma coisa Andou quase igual Vamos entrar aqui agora Pra cidade de Palmeiras, né? E aqui a gente tá na Chapada Diamantina Ó, galera Se não me engano Posso estar falando besteira Mas aqui já é região da Chapada Diamantina Eu creio que daqui pra frente ali Já vai ter uns lugares muito massa Vou dar uma rodada aqui Vamos ver o quão de acordo ficou com a realidade Nessa parte aqui Se o restante tiver feito de acordo com a realidade, né? De acordo com essa parte aqui do mapa na vida real Vai ter ficado muito bonito Muito massa Vou dar uma rodada ali depois de câmera zero Se ficar interessante eu faço um videozinho passando ali É uma rodovia bem desnivelada aqui, né, galera? Bem no meio de umas serras aqui De umas elevações E o Citroën ali me ultrapassando 1.12 Nem pode se falar que tá na faixa contínua Porque nem faixa tem aqui, né? E olha essas curvas, galera Muito massa Muito bem reproduzido o mapa aqui nessa parte Nessa região Como sempre, em todos os vídeos, né? Não canso de falar Tá de parabéns o mapa E.A. E também tá de parabéns o mod do caminhão Saltgamer eu já conheci o canal dele Já tinha visto alguns vídeos Já tinha visto alguns mods dele Mas é a primeira vez que eu trago o mod dele aqui no canal, galera E também é um criador de mod que impressiona pelas criações Mas cada mod é cada um mais top que o outro Esse ele tá configurado pra versão 1.30 mesmo Não tem nenhum bug, galera Ele não tem tantos adicionais assim Mas esse aqui é um tipo de caminhão Que não vira também E você ficar colocando muita coisa nele, né? Ficar colocando muita bagulheira, né? Ele é bonito desse jeito mesmo Que é o original Você mexe ali no máximo um para-choque Coloca o rodoar Tem como pôr a grade frontal dele preta, né? Mas são só alguns opcionais Pra você poder dar uma personalizada um pouco no caminhão Nada assim que... Que pra adicionar muita coisa Pra mexer muita coisa Pode ter a ponteira do escapamento também, né? Mas assim, embora sejam poucas modificações Mas ficou bastante completo Pro tipo de caminhão ficou perfeito A cidade de Palmeiras ficou bem pequena aqui, ó, galera Já estamos saindo de Palmeiras Passamos aqui só um pouco do lado, né? Só de passagem mesmo aqui Eu fazendo a curva a menos de 20 por hora na sétima marcha Caminhão querendo morrer, mas passou E pelo que eu tô vendo ali na frente Tem uma estrada de terra Aquilo ali já começa uma estrada de terra Parece que é E é mesmo, ó, galera Vou chegar lá pela estrada de terra Vou dar uma acelerada aqui Não vou ter muita dó, não Porque aqui parece que a estrada tá boa, ó E ali na frente, pelo que eu tô vendo Começa a ficar um pouco mais inclinado A partir daqui Parece que já começa uma subida aqui Então, foi bom eu ter vindo no embalo Curva perigosa, ó Andar um pouco mais devagar aqui Porque aqui as curvas já fecharam um pouco mais Mas muito massa a parte do mapa, ó, galera Muito massa mesmo Muito bem feito Top, top mesmo Show de bola Floresta aqui na frente, ó Penhasco do lado, penhasco do outro Estrada bem estreita Podia colocar tráfego nessas estradas, né Geralmente a gente pega essas estradinhas assim Nessas fazendinhas que costumam não ter tráfego E pelo que eu tô vendo o GPS ali na frente Dá uma complicada na estrada, ó, galera Tomara que não seja uma subida muito forte, né Um lago aqui, ó Uma pontezinha Nossa, bem feito É, e é uma subida um pouco forte, galera De oitava marcha Abaixar aqui pra quarta Mas acho que vai subir Não vai ter nenhum problema, não Mas vou tomar bastante cuidado aqui com essa marcha, né Porque não pode deixar o caminhão morrer aqui, não Se o caminhão morrer aqui Tem que voltar isso aqui tudo de ré Pra poder começar de novo Porque isso é impossibilidade De sair com esse caminhão daqui do meio Levantar aqui o eixo Pra ganhar um pouco mais de força, né Embora não tá precisando Ó, tô querendo morrer Ô, louco Voltou pra primeiro e não foi? Caramba Não é possível que eu vou ter que descer isso aqui tudo de novo Ô, louco, mano Essa aqui foi azar, hein Vou voltar só essa curva aqui Vou parar ele meio de lado ali E vou tentar sair com ele no freio de mão mesmo Se tiver que voltar isso aqui Tudo vai ser canseiro, hein Já subi um tanto bom aqui Vou jogar a frente dele mais pra fora aqui Agora eu tento sair com ele reto aqui, ó E não é que foi Olha que beleza, galera Até levantou a roda, ó Vou só de primeira aqui agora Nem risca passar marcha nenhuma aqui, não Se eu apagar de novo Eu duvido que eu dou essa mesma sorte Isso chegando, ó, galera Tamo a 12km de cidade Do lado já de Caeteiaçu E ainda bem que esse caminhão saiu ali, hein, galera Já pensou ter que descer aquilo ali tudo de novo? Pelo menos não é reboco com anglação, né Bom, no chassi rígido é isso Se você precisar dar uma ré igual ali Fica bem fácil Bom, já apareceu no mapa ali a marcação A gente tem que deixar a carga E um trator aqui atravessado Atrapalhando a passagem Fazendinha aqui, beirando a cidade E a terraçou um município bem pequeno também, galera A cidade com menos de 10 mil habitantes Cidadezinha bem pequena E pelo que deu pra ver aqui, bem isolado, né Pra fim de Palmeiras até aqui Só na estrada de terra E ainda pega uma subida daquelas ali Mas tá bem perto de Palmeiras Agora o caminho foi um pouco tenso, né Mas a gente saiu de Palmeiras Andou um pouquinho e já chegou aqui Bonitinha a cidadezinha, galera Bem feita, ó Igrejinha ali com a pracinha na frente As ruas de pedra, né Bem antigo mesmo, estilo da cidade Muito massa Muito bem feito também Galera, Fordão aprovado também, hein Pra mim andou lado a lado com o D-60 Deixa aí nos comentários o que você achou Você achou que o D-60 desenvolveu melhor Ou o Fordão aqui andou melhor Pra mim eu não vi muita diferença, hein De saída, os dois saíram berrando Saiu com muita força Subiu bem, desceu melhor ainda, né Os dois passaram ali um pouquinho Dos 130km por hora E na minha opinião Ambos aprovados, ó Puxaram 25 toneladas Tranquilo, tranquilo Só colocar no lugar ali agora Ô louco, tô ficando cego É bem ter a roceira do caminhão ali agora Porque olhando só na frente ali Esperando chegar no ponto certo Não vi a traseira lá E até bugou Entrou pra dentro da parede um pouco Você viu Ficado muito pra esquerda Colocar um pouquinho pra direita Que é agora que eu acho que vai dar certo É galera, tô no rumo certo e nada, né Deve ter bugado Então fica assim mesmo Mas bom galera Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui Não esquece de deixar o like aí embaixo Pra ajudar o canal Se inscreve no canal se ainda não for inscrito Compartilha o vídeo aí nas redes sociais Pra mais pessoas conhecerem o canal Isso me dá uma força imensa mesmo Muito obrigado pelo carinho de vocês Por estar sempre aqui nos vídeos comigo Pelos comentários que cada vez me motivam mais E valeu galera Um abraço pra todo mundo E até o próximo vídeo Falou